Música 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 Muito obrigado por todos os aplausos. Muito obrigado. Nós vamos enviar o saludo dos mais de vezitos de PXS. Pringos por sempre. A ver que lhes parece. Ahorita vem a temporada de amor. Um rato mais. Um saludo para toda a gente de Tamaulipas. A ver. A ver onde está a gente de Reynosa. A gente de Campico. De San Luis Potosí. De Rio Verde, Villajuares. De Querétaro. Ok, vamos a caminar. Con eso, de Tamaulipas y vecinos. De Guanajuato. Bien. Y arriba Guanajuato. Eso que dice. Así. Y arriba. Y arriba. Y arriba. O que heeles me muestran. Y arriba. Y arriba. O que heeles me muestran. Y si tem o que argumentar. Silde boa lida. Amém. 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 E não se veem essas palmas aviva A ver todo mundo com as palmas aviva Que se escute essas palmas aviva Aviva E lembra que nós somos Beneficência Trilis por sempre Senhor Eu me vi Eu te amo 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.